Fala pessoal, vou tentar tirar uma dúvida que eu vejo que muitos aquaristas têm, tá? Como identificar um grama brasiliense de um grama loreto? Então como diferenciar um do outro? O grama brasiliense é o nacional, agora, pelo menos por enquanto, está liberada a comercialização dele, embora que a Planeta Marinho não comercialize, né? E vou tentar mostrar as diferenças para o grama loreto, que é o do Caribe, que é o que a gente costuma vender aqui na loja, tá? Esse que está aparecendo agora no vídeo é um grama loreto, tá? Eu não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vai ficar um pouquinho escura a imagem, mas olá. Pronto. Então esse é um grama loreto. Percebam que a diferença, o degradê das cores, tá? Eles basicamente se mesclam. Então você verá escamas amarelas onde é roxo e verá escamas roxas onde é amarelo. Outra diferença, tá? Ele tem um risco, não sei se vocês conseguem perceber, que começa no topo da boca, passa pelo olho e vai até atrás do olho. Esse risco, ele pode ser menos evidente em exemplares menores, como esses daqui, por exemplo. Esses também são o grama loreto do Caribe, tá? Então, enquanto for menor, o risco é menos evidente. Ele está lá, mas talvez seja um pouco mais difícil de ver. O formato da boca também, ele é um pouco mais estreito que a boca do grama loreto, do grama brasiliense, desculpa, tá? Então, esses são grama loreto, tá bom? Esse que está um pouquinho maior, dá para ver bem a diferença. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, e a gente não trabalha com peixe nacional, mas entrou um grama brasiliense de um desmonte, que é esse daqui, ó. Tá? Já está maior também, dá para ver bem. Vocês estão vendo que você quase não vê um degradê, você não consegue perceber as escamas amarelas no roxo e a roxa no amarelo. Então, isso é um diferencial. O outro, não tem nenhuma faixa começando na boca e terminando atrás dos olhos. Você tem só o olho, que parece que ele tem uma faixinha no olho, mas na verdade é o olho dele que é assim. E o formato da boca, que ela é mais baixa e é mais larga, mais aberta, tá? Então, essa é a diferença entre o grama brasiliense, que é esse que está aparecendo agora na foto para vocês, tá? E os grama loretto, que tem um aqui, outro aqui, aqui é um casalzinho, né? E aqui, um que está um pouquinho maior, tá? Ah, vale lembrar também, ao vivo, talvez no vídeo não esteja aparecendo, porque está meio azulado aqui, o LED azul não é filtrado tão bem pela luz da loja, tá? Pela lente da câmera. Mas, a cor do grama loretto, ela é mais forte do que do grama brasiliense, tá bom? Espero ter ajudado, fica aí mais essa dica.